Boa noite, J.C. e Boa noite, ouvintes, ação Filipe, PM e do blog J.C. Repórter. É gratificante, J.C., poder estar aqui vendo um evento tão belo como esse, maravilhoso, com grandiosidade, com atletas de várias localidades do nosso estado, competindo e ganhando títulos, como principalmente os nossos atletas locais, os juvenis, juniores, que participaram e ganharam. E dar os parabéns mesmo a Janilson, o professor, pai desses alunos, que eu vi declarações aí de amor, tanto de um lado quanto de outro, mas a gente viu a emoção no olhar de cada um dos seus alunos e do próprio professor, pai de todos eles, como eles próprios falaram. Então é gratificante, estamos aqui dando esse apoio, sempre apoiando o esporte, vida, o esporte é inclusão social e acho que todo mundo tem que dar a sua parcela de contribuição para tirar as pessoas do caminho errado, para ter o que fazer, para ter a inclusão mesmo social e participar de tudo. Boa noite, eu quero registrar, J.C., o carinho do professor por esses alunos. Recebi vários alunos do box na minha loja, em alguns contatos, e eu quero registrar o carinho dessas crianças por esse professor. Parabéns, São Felipe está de parabéns. Boa noite a todos os presentes, boa noite, J.C., quero agradecer primeiramente a Deus e ao professor Genilson por realizar o sonho de muitos adolescentes que têm um sonho na vida. E hoje a gente prestigiou aqui o carinho dos alunos por ele e ele pelos alunos. Isso é muito bonito, então eu acho que nós estamos na obrigação de incentivar o esporte em nossa cidade, ajudando no que for preciso, porque esporte é saúde, é cultura, é lazer. Então vamos incentivar e ajudar no que for necessário. O professor Genilson está de parabéns. Boa noite, J.C. É muito importante a juventude estar buscando esse esporte, evita dele estar no mundo das drogas. O professor está de parabéns. Boa noite, J.C., boa noite, ouvinte da São Felipe FM. Mais uma vez esse campeonato realizado pela escola de boxe, nosso amigo Genilson, e participação de diversas outras academias, com a federação organizando este evento. Este evento começou na sexta-feira e tivemos diversos ganhadores, também perdedores, onde também os perdedores têm certeza que vão se firmar para poder no próximo ano ser campeãs. E houve a participação do comércio, a participação da comunidade, o apoio de todos, porque é difícil fazer este evento. Como o Genilson até citou, houve necessidade de buscar parceria em outras cidades. E vimos aí que houve também a participação da prefeitura. A gente fica feliz, feliz com este evento sendo organizado. Você vê a felicidade do Zé Carlos, aí dos alunos, que vê assim, chamando o Genilson de pai. Que o Genilson sempre fazendo com que eles estejam aí atentos, obedientes, sempre cobrando a presença deles na escola. E isso aí que deixa a gente feliz. Deixa a gente feliz, os pais dos alunos agradecem. Também viu a mãe de Genilson, o padrasto, o senhor Estevam. A alegria, a alegria de ver este evento. Boa noite, JC, boa noite a todos os ouvintes da São Felipe FM. JC é um evento de grande importância, não só para o município, como para todo o nosso Brasil. São Felipe vem se destacando aí no esporte, principalmente no boxe, com o professor Genilson, que vem fazendo um trabalho aí, um trabalho de conscientização, trazendo esses jovens aí para a prática do esporte. Estão todos de parabéns aí por estar contribuindo para esse evento. Pessoas que vêm assim patrocinando, a prefeitura que deu sua contribuição, e todos aqueles que gostam do esporte e estão aí ajudando esses jovens a crescer no esporte. Sabemos que a dificuldade é grande. Hoje, o nosso esporte no Brasil, os jovens que têm vontade de praticar, têm muita dificuldade porque precisam de recursos para estar se destacando, viajando. E aí, poucos voluntários, poucas pessoas que têm vontade de apadrinhar um jovem desse para estar ajudando. Mas o Genilson vem lutando dia a dia aí e buscando fazer esse evento. Estão de parabéns, espero que continue. É um evento que já vem por vários anos sendo realizado aqui na nossa cidade. E tenho certeza que no próximo ano, vou estar cobrando mais do poder executivo, uma contribuição maior para que esse esporte seja reconhecido mais ainda, porque vale a pena, porque esses jovens se dedicam e estão buscando o melhor de si para crescer na vida. É um esporte que tira essa juventude aí do mundo, desse mundo que estamos aí passando, esse mundo, esse país aí passando por essa grande devastação de jovens entrando no mundo da droga. Então, temos que incentivar, porque precisamos de um país de esporte, um país de cultura e lazer. Então, tenho certeza que depende de mim, vou estar sempre lado a lado, incentivando, não só na prática de esporte do boxe, e sim outro esporte. Hoje, logo, logo vamos estar inaugurando um ginado de esporte, em duas quadras poliesportivas cobertas. Vou tomar frente aí com alguns amigos e pessoas esportistas, para incentivar em várias outras práticas de esporte, como voleibol, futsal, basquete, e todos os esportes, incentivar aí a juventude para, breve, São Felipe estar aí no Rodo, em uma cidade com bastantes esportes se destacando no nosso país. E agradeço a todos por contribuir, por estar participando desse evento. Boa noite. Eu queria dizer que eu gostei muito do campeonato aí, estou muito feliz pela premiação de primeiro lugar aí na minha categoria, 91kg. É isso aí.